Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Parabéns pelo acesso e eu queria te perguntar sobre esse jogo a jogo que foi o que você sempre trouxe nas coletivas pra gente que não tinha nada resolvido, que não adiantava vencer uma partida e perder o foco no próximo duelo e o que a gente viu numa partida que é um clássico do futebol que a gente falava lá em Maceió ainda o mesmo empenho, o mesmo brilho no olho, o time aguerrido de sempre, a linha alta lá em cima jogadores que se doam o tempo inteiro, entendendo a filosofia que você começou lá atrás no Campeonato Mineiro, Paulo. Novamente parabéns. Boa noite, boa noite para todos. É verdade que sim, muito feliz, né? Muito feliz porque eu ver essa torcida, tanta gente feliz, não só no campo, na rua em todos os lados, ver os jogadores felizes, seguramente a família de todos os jogadores muito felizes, da comissão técnica, do staff, na verdade me pone muito feliz porque todos fazem um esforço muito grande, né? Como vocês fazem dia a dia para o seu trabalho, para a sua vida, né? Então fico muito feliz porque deu resultado o trabalho deles, de cada um deles, como falo, somos um equipe. Não só o que entra dentro do campo, o que está fora, toda a gente que trabalha em torno ao Cruzeiro. Então, muito feliz por todos, né? Se logrou o gran objetivo, e sim, é o que é o guacho de futebol, né? É jogo a jogo, tentar jogar todos os jogos em uma final, não tem que esperar até o último. Se nós não tivéssemos jogado como jogaram desde a primeira rodada, o crescimento de haver perdido contra Bahia, se não acontecia isso, hoje o Cruzeiro nos sentia assim. Se nós tivéssemos ganado de Bahia, tivéssemos seguido jogando da mesma maneira, capaz que depois trocar já era mais difícil, tudo passa por algo, assim que muito feliz por tudo como se deu, e nada, agora que disfrutar isto, que a gente estava esperando já três anos, assim que se o merecem, e que disfrute. E nós nos sumamos a esse disfrute, que a verdade é que não é fácil, né? Ser treinador e lograr os objetivos, este ano os objetivos na segunda divisão os logravan quatro, e por sorte, na verdade, sou um deles, assim que nada, muito gratidão por tudo, e o que lograram os jogadores dentro do campo, muito feliz, impor o jogo, hoje um equipe zero dentro do campo, com essa coragem, com essa vontade, a princípio começamos um pouco nervosos, essa ansiedade que jogam contra, mas depois se acomodou o jogo e pronto, assim que, muito feliz por o que eles lograram dentro do campo. Paulo, é, quando o Cruzeiro e o Ronaldo buscam você, no começo da temporada, para o Brasil, para dirigir um time que é os maiores vencedores do futebol brasileiro, do mundo também, dois anos na Série B, um sofrimento enorme. A Série B, um sofrimento enorme. Uau, faut cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Puts it up, vamos lá, vamos lá. Boa! Vai a treinar amanhã! Olha o outro sorte da cunha. Tá frio pra car... Vem para a trocada! Vem para a trocada que tá coquilhado mesmo. Eles vão buscar. Vamos buscar! Muito obrigado por o respeito de sempre, e vamos para frente, ainda temos a taza, vamos aí.